Salve rapaziada do canal Lá do Free Fire, eu sou o Jordan e ae seus metros, beleza? Hoje eu tô aqui com o meu mano Braddock. Fala aí trofinha, suave? E hoje mano, só vale mira branca. Pegou aquela arma, não vale abrir mira mano, só mira branca. Se o cara estiver longe mano, já vi que vão passar mais. Ah tá que dito, eu acabei de trocar de mim, essa não vai dar. Mas a gente vai tentar, vou tentar e vou dar o melhor, vamos ver o que que sai aí. Eu acho que seria melhor jogar rushando também, porque as armas de rush não usam scope, tá ligado? Então só rushadão insano, vamos ver o que que dá né, acho que vai dar bom, vai dar bom, confio. Branca não é tão difícil não, bora que bora. Vou cair aqui seu metó, nem sei onde mais eu pulei. Nossa esse mapa aqui é muito ruim pra jogar de mira branca, ele tudo é longe, tipo assim, você vai trocar com o cara e o cara tá longe aço. É, só se a gente, vamos cair e ficar aqui dentro de postos de comando, então já era. Não saia daqui. É isso. No meio do nada. Vamos ficar lá de fora, o pet não ajudou, né cara. E os caras já tá lá em cima, não acredito. Ih, não tem não cara. Ah relaxa meu. Olha o cara que vem aí. Ah, o cara 98 aqui, não pode, porque não dá pra lá. Eu não vou nem pegar a mira, que eu não vou usar. Hum, tem uma baobal, vou de baobal. Vou de baobal, baobal. Ó, aqui por enquanto tá de boa, o cara tentou atirar em umas 3655 vezes. Não pode mirar, insano. O cara tem que tá na B pra trocar a team. Nossa, mirou um garito. E qual, do meu lado? Eu não posso nem mirar nesse cara, né. Ih, dei capa nem de mira branca ainda, tá? Quê? Quê? Mano, sou um mito. Ai, abri o escopo sem querer, mas eu não mirei ninguém. Eu sou um mito, velho. Caraca, esse vai ter que virar vídeo, Bruno. Esse vai virar vídeo. Ih, morreu todo mundo aqui já? Já. Tô de Skyrim, Sparzo. Eles se mataram. Não matei ninguém, mano. Tô boladão. Achei que ia cair um monte de cara aqui, pá. Vem, vamos dar um chadão pro vídeo ficar mais bonito, mais do que lindo. Ficar beautiful. Vamos ir pro Playground, Playground, tem muita casa aí, mira branca. Playground, pera aí. Vamos pegar esse carro aqui, dá um chadão em alguém. É, só assim, né. É isso, vamos. Meu carro só não tem ré. Aí, cara na direita. Joga pra direita, fude direita. Eita. Eu venho pro ano aqui. Não é que eu sou o campeão hoje em ré, é que eu não tenho ré. Vai passar. Relaxa, passou. Deixa eu ver se dá pra testar. Vou testar só pra ver se dá pra atirar. Ah, mas a W não tem mira branca, pô. Mas é mira branca se eu não atirar, desculpa. Ó, tem um cara aqui. Ah, no meu vídeo não, mano. Dei capinho de longe. Dei 47 de capo. O cara lá na... Lá na cada... Ai. Cuidado aí. Bora, bora, bora. O outro lá atrásão. Ó, tu marcar. Minha mira branca é muito bom. Fixar no daqui, cadê o daqui? Ó, o daqui tá na árvore. Me salva, por favor. Boa. Ó, vou tomar do lado. Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto. Ah, traquei, traquei. Eu cheguei. Não, troca não. Se ele fizer a granada... Então quebra, então quebra aí. Vambora, quebra, vambora. Vamos embora. Vamos embora. Quebra gel, porque nós já saí da no capo a nível de 12. Vai, vai. Pegaça aí. Não, 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 não. Não quebra agora, não. Não, vem. Mano, o cara me deu uns capo insano. Ai, 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 ai. Tava brincando, tava brincando. Tava brincando. Tava brincando. Tava brincando. Ah. Ah, ele não pisou na mina. Entra dentro da casinha que você me salva. Tá safe, derrubou o outro. Só tem esse. O outro que tá caído. O cara é louco, cara. Vem pra casinha me salvar. Mataram, calma, calma. Não, aonde que tão dando tiro, véi? Vamos embora, vamos embora. Entra na casa. Ó, tão tomando tiro. Vamos ruxar deles? Vamos. Pera aí, eu preciso de uma arma de bala de 12. Não tem bala de 12, não. A opção é ruxar, mano. Ou é ruxar ou ruxar. Os caras estão muito longe. Só tô sem gel. Seu pet já dropou do gel? Só um. É isso que é foda. Vem no drop aí, ó. Pegar aqui. Vem no drop, vem no drop. Vamos pegar uns gelinhos aqui, seu mito. Aqui, quase que eu vou de ralo. Quase que eu fico de exemplo. Vem, lance colete 4. Pegue colete 4 aí, ó. Já ajuda. É, só um gelo. Opa, tão trocando, tão trocando. Lá em cima. Imagina se o cara estiver lá na torre. Ih, tem cara aqui na aberta. Como é que eu vou atirando esse cara na aberta? Cadê? É, mesma coisa que eu pensei. Eu vou encurtar aqui. Mano, teu pet tá demorando muito de dropar gel. Vou dropar mais agora. Ah, tô vendo, tô vendo. Nossa, como é que eu vou atirar esse cara? Insano, insano. Tá do lado. Tá aí embaixo. Ih, ué. Dei capo de 36, né? Meu Deus, tá muito longe esse boneco, véi. Tá aqui. Tá atrás da aberta, hein? Não consigo ver ele, não. Ah, achei. Tá atrás da parada aqui, pô. Até o quê? Do container aqui, ó. Aí. Aí, vê se ele tem de novo. Tá sem moco? Tô, não joga de moco, não. Fiquei esperando a marcação, esperando a marcação. Você aí de casa, você usa moco ou você não usa moco? Você gosta de jogar de moco ou você não gosta de jogar de moco? Eu não acho muito útil, não, moco. Eu acho, mano. Tipo assim, eu acho no rush. Quando eu marco o cara, eu sei na onde o cara vai aparecer e já faço o predict. Agora, pare e pense comigo. Se você rushar e já dar um na cara no cara, você não vai precisar saber pra onde ele vai correr. Um gênio, é um miserável. Pensa que quando você tá de moco, você fala, Tá marcado ali, ó, ali, ó. Ó, marquinha ali, ó. Né? É mais fácil. É mais fácil passar a calma. É só tá marcado, tá marcado. Mano, essa dose é muito bonita, velho. Quero usar a minha dose. Dei oito de dano, cara. Tá minhado. Eis que meu time dá um tiro no cara. Tá minhado. Tu tem dois já, né? Ah, tomei. Tomei, costa. Ó, o cara entrou na casa bem na hora, velho. Tomei. Deu cara a costa na mão, também. Deixa eu ver desse cara, tá... Ah, o que tá aqui subiu. Subiu aqui? Uhum. Quer subir? Peraí, vamos. Ai, 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 não, ai, ai, não, ai, não, ai, Não, não, carcela, 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 carcela. Deitei um. Deitei um. O outro tá aqui. Tá vindo outro, tá vindo outro, tá vindo outro. Ah, vou dar peito mesmo. Vou dar peito. Toma! Tá vindo outro. Ó, vai subir. Deixa eu subir, Youf. Ai, tá tentando deitar no morro. Ah, como assim? Quê? Tá em cima da casa. Ele subiu de... Corre, corre, corre. Ele subiu de... Olha aqui. Deitei ele. Ó, o outro vai vim. Vou ficar de cover. O outro vai vim de botão. Vambora. Agora vai correr, agora vai correr. Sabe o que fez no seu amiguinho? Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar aqui. Ela correu pra cá, ó. Pro sentido guarita. Morro. Deve ter subido na 195 ali. Vou pegar um coqueiro aqui insano. Ah, vou na laje insano. Ah, o rei do Spider-Man, meu cacete. Tem cara aqui dentro dessa casa. Tem cara aqui embaixo. Morreu. Mano, tem cara lá na... Ah, vou atravessar, vou atravessar. Acho que a vantagem aqui é atravessar. Ó, tem um cara aqui na minha frente. Não puder fazer nada aqui nessa aberta. Muito longe, mano. Eu vi mais um cara aqui, mano. Tá aqui na casa. Ah, mano, olha isso. Não, 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 não. É dois, é dois, é dois. Entrou no rock? Não, entrei no rock. Nem entra, entra. Dá a volta. Tem um cara de diopa aqui mirando em mim. Pega agora e te espera. A questão é como é que eu vou dar a capa de longe. Essa é a questão. Sete de dano. Insanidade total. Ó, deitou um. Um ficou de exemplo. Tá boa. Ah, o cara roubou minha kill, cara. Já tá difícil fazer aqui. Tu ainda rouba minha kill, cara. Insano. Insano. A minha... Tá de alp, né? Tá, tá de barret aqui. Roubou minha kill esse cara. Caraca, como tá o cara aberto, velho? Como é que eu vou tirar? Agora é hora de se aproximar e usar essas 80 balas de 12. Pera aí, vou ter que fazer uma jogada bem elaborada aqui. Muito bem elaborada. Ih, tá fazendo uma jogada também. Não, foquem em mim. Dois gelos, né? Porque só tem barret. Insano. Tô safe. Não quero saber de nada. É um x1, x1? Foquem o cara primeiro. Boa, boa. Foquem ele. Não, ele me focou. Boa, mataram ele. Agora só tem dois contra um. Dois contra um. Queria tanto abrir uma mira naquele cara. Nossa, ele já era. É, boy. X1. É, boy. Não quero ir, não. Peguei mais da safe. Mano, ele tá onde ali que tem buraco ali? Que lugar é esse que esse cara tá, velho? Tá na vaga, né? Tá na copa. Que isso, velho? Lugar roubado. Mira não puxa, né? Puxa. Que lugar que esse cara tá, mano? É, a lock pra cima dele. Ah não, opinei. Será que vai tomar uma dosada na cara? Ah, não. É Frozen. Tchau, açude, Thompson. Mano, se eu soubesse eu dava full peito. Eu dei full peito, né? Ah, trollei. Trollei, trollei. Trollei. Eu sou de vidro, né? Eu sou de bandeirão pra tu. Trollei, trollei, né? Ah, mas foi da hora o desafio. Foi da hora. Foi não. Trollei no final. Como é que eu faço? Deixa o like só, seus mitos. Foi quase, foi quase. A partida foi insana, meu parceiro. Tchau, tchau.